Olá, confira as principais notícias de política publicadas nesta sexta-feira. A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação em que alega não poder investigar o presidente Michel Temer por fato estranho ao mandato. O despacho foi dado após análise de um trecho da delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O delator afirmou ter recebido, em 2012, um pedido do então vice-presidente da República de apoio à candidatura de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo. O Procurador-Geral, Rodrigo Janot, pediu que sejam encaminhados para o juiz Sérgio Moro os trechos que citam outras pessoas indicadas como recebedoras de vantagens indevidas, mas que não possuem foro privilegiado. A avaliação negativa do governo do presidente Michel Temer aumentou para 55% no primeiro trimestre do ano. O resultado é da pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada nesta sexta-feira. No levantamento anterior, divulgado em dezembro de 2016, o porcentual dos que avaliavam o governo como ruim ou péssimo era de 46%. A avaliação positiva do governo registrou queda de 13% para 10% entre dezembro de 2016 e março deste ano. A juíza federal Andréia Moruzzi mandou prender o ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado Protógenes Queiroz. A magistrada determinou a conversão da pena restritiva de direito em restritiva de liberdade. O delegado foi condenado em 2010 pela Justiça Federal de São Paulo a uma pena de 3 anos e 4 meses de reclusão. Ele foi acusado pelos crimes de violação de sigilo funcional e fraude processual, delitos que nunca admitiu ter praticado. O advogado Adib Abdouni, que defende Protógenes Queiroz, informou que vai entrar com pedido de suspeição da juíza Andréia Moruzzi no processo. Segundo o defensor, a juíza é sobrinha do ex-presidente José Sarney, que foi colega parlamentar de Queiroz e teria interesse no processo. Legenda Adriana Zanotto